Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Morreu Billy Graham, considerado por muitos o mais destacado, mais influente pregador evangelista do século XX. Um homem que dedicou a vida consagrando seus dons, seus talentos, suas habilidades para a obra de Deus, para anunciar o evangelho, para levar as pessoas ao Senhor Jesus Cristo. Pensando nesse exemplo maravilhoso de Billy Graham, começamos agora mais um Além dos Fatos. Já vou começar hoje compartilhando abraços para muitos amigos espalhados pelo Brasil. Começando aqui com Jordeci Belmonte, de Iaçu, no Rio de Janeiro. Sibeli Brunelli e a sua mamãe, a Luísa Brunelli, que são de São Paulo. Eunice Matos, de Governador Mangabeira, na Bahia. E ainda para o Jeter, a Sônia e filhas. São amigos queridos de Itabira, Minas Gerais. Abraço também para Alda Damasceno Cruz, de Salvador, na Bahia. E tem mais abraços. Eu abraço agora os irmãos queridos da Igreja Adventista de Santa Branca, cidade aqui do Vale do Paraíba, pertinho da Novo Tempo. Irmãos queridos com os quais estive no último sábado. Abraço para o pastor Marco Lamarques, para o irmão Darcy, para a irmã Augusta e para tantos outros queridos aí da Igreja de Santa Branca. E eu quero abraçar também o seu Plínio e a dona Neide. Eles são de Posto da Mata, na Bahia, extremo sul da Bahia. Seu Plínio, por sinal, é pai da Poliana. Nossa querida Poli, a figurinista aqui da Novo Tempo. Abraço para o senhor, seu Plínio, para a dona Neide. E se aqui na Novo Tempo a gente fica assim bem vestido, é graça ao bom gosto da filha de vocês. Deus continue abençoando vocês e todos os nossos queridos amigos, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que agora nos dão o carinho dessa audiência, dessa audiência grandiosa que cada vez mais cresce. A Novo Tempo vai abrindo suas asas e voando cada vez mais longe e mais alto, para que a palavra de Deus possa alcançar o seu coração, trazendo a você paz, alegria e esperança no Senhor. E é exatamente com esse propósito também que foi feita a revista Verdades para o Tempo do Fim. Isto aqui é um presente que a Novo Tempo reservou para você. Se você ainda não tem essa revista e deseja obtê-la, é só pedir que a gente manda. Entre no blog do nosso programa, preencha um pequeno cadastro e nós vamos enviar a revista para você, tá bem? Ou então você pede pelo telefone, o nosso número é 0 operadora 1221273121. Nossa equipe vai anotar os seus dados e vai enviar a revista. É um maravilhoso estudo bíblico, 16 temas da Bíblia para iluminarem os seus caminhos. Muita gente sempre interagindo conosco, são milhares e milhares de pessoas através das nossas redes sociais. Tanto pelo Facebook do Além dos Fatos, como também através do nosso Instagram. E eu ainda convido você também a se inscrever em nosso canal no YouTube, para que você possa sempre receber os nossos vídeos e compartilhar com seus amigos. Cumprimento os que nos acompanham agora, tanto pelo Face como pelo YouTube. E como eu já disse, você que está aqui no Brasil ou mesmo no exterior. Que triste, não é? Semana passada faleceu Billy Graham, um homem de Deus, um notável pregador, um maravilhoso evangelista, um homem que pregou em 185 países. A Ana Lima preparou uma matéria a esse respeito. Grande evangelista e conselheiro de diversos presidentes, Billy Graham morreu na quarta-feira passada, aos 99 anos, depois de lutar contra o mal de Parkinson desde 2005. Sua missão como pastor começou aos 21 anos, quando ele foi ordenado numa igreja batista e desde então se tornou um dos maiores e influentes pregadores do século XX. Suas pregações pelo mundo tinham como foco único a mensagem de salvação pela fé em Jesus Cristo. No man cometh to the Father but by me. The only way to the Father, Father God, is through his Son, Jesus Christ. Now, why Jesus? He's the only one that was born into this world without sin. Billy deixou seu ministério de 60 anos com uma estimativa de 210 milhões de ouvintes de sua mensagem de esperança e salvação em 185 países por onde passou. I turn from my sins. I repent of my sins. I invite you to come into my heart and life. I want to trust and follow you as my Lord and Savior. In Jesus' name, Amen. Grande homem, vamos orar pedindo a orientação do Senhor para a nossa reflexão bíblica de hoje. Pai querido, te peço por tua graça. Ilumina-nos, Senhor, para que tenhamos entendimento de tua palavra, que esta possa nos inspirar, nos mover para frente, para que a bendita esperança siga viva em nosso coração. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Eu quero ler um texto. Está no profeta, aliás, no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 14, verso 13. Último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 14, verso 13. Está escrito assim. Então ouvi uma voz do céu dizendo, Daqui a pouquinho eu volto e medito com você nesse verso. Estive pensando esses dias, por que que a morte de um homem tão extraordinário, com uma história de vida tão bonita, não recebeu mais destaque nos meios de comunicação, na mídia, tanto nos Estados Unidos, como aqui no Brasil e outros países do mundo. E você me dirá, não, pastor, mas a gente viu aí sim, reportagens a respeito dele, etc. É fato. Mas, normalmente, espaços muito curtos. Eu penso que, considerando a grandeza desse homem, do seu trabalho, o destaque deveria ter sido muito maior do que foi. E aí, a conclusão que eu chego é que Billy Graham não foi um homem tão grande assim, aos olhos do mundo. Sabe por quê? Porque Billy Graham, ele foi conhecido. Assim, eu quero dizer, a sua marca, a grande marca desse homem, Billy Graham, qual foi? Não foi outra, senão o fato dele ser um pastor, de ser um evangelista, de ser um pregador. E a grande realidade é que isso, aos olhos do mundo, não é grande coisa. Mesmo que ele fosse internacionalmente conhecido. Mas a questão é a seguinte, Billy Graham, ele não apontava, por exemplo, para a ciência, ou para o próprio homem, ou para a educação, ou dinheiro, fama, sucesso. Ele não apontava para nada disso como sendo a maior e a melhor solução para a humanidade. Durante toda a sua vida, Billy Graham apontou para a cruz, apontou para o Senhor Jesus Cristo como sendo a grande necessidade de todos os homens. E você sabe, nesse mundo que nós vivemos, mundo corrompido, afundado no pecado, mundo materialista, incrédulo, evolucionista. Quem pensa, vive e prega essa mensagem, de fato não é considerada uma pessoa tão importante, tão destacada. Estas pessoas que vivem para Deus e fazem do Evangelho a razão de sua existência, não devem se iludir, porque elas nunca receberão do mundo o real valor que elas têm. Como diz João, o discípulo amado, porque o mundo inteiro jaz no maligno. E eu posso lhe dizer também palavras do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse que aqueles que são seus discípulos, seus seguidores, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. E Jesus disse assim, e se o mundo, e se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Por isso que eu penso que Billy Graham, não obstante a sua história de vida tão extraordinária, não recebeu na sua morte o destaque que deveria receber na mídia, nos meios de comunicação. Veja que num tempo caracterizado, dentre outros males, pela crise de integridade que assola os homens, e não poupa nem mesmo líderes religiosos, que também se corrompem, muitos deles. Líderes religiosos que fazem do Ministério Pastoral uma atividade mercenária, que transformam aquelas que deveriam ser casas de oração em casas de comércio. Que mundo é esse, não é? Um tempo de crise de integridade. Mas que bonito saber, como é bom ver, o exemplo de dignidade de Billy Graham, que aos 99 anos morre deixando um legado de correção e de compromisso com o reino de Deus. De acordo com algumas pessoas que viviam próximas desse grande pregador, algumas de suas marcas, segundo esses que o conheciam muito bem, vou mencionar cinco delas. Billy Graham, aliás, você viu na reportagem que é a maneira mais correta de falar, não é assim, Billy Graham, não é? A Ana Lima, inclusive, falou de um jeito americano, porque a Ana Lima é chique, mas eu vou ficar aqui no jeito brasileiro mesmo, tá? Então, cinco características notáveis de Billy Graham. Primeira, inabalável confiança na Bíblia, confiança na Palavra de Deus, compromisso com a Bíblia, amor à Palavra de Deus. Outra característica de Billy Graham, um homem que amava a sua família, sua esposa e seus filhos, e era amável com todos, conhecidos e desconhecidos, influentes e gente simples. Inclusive, uma marca interessante de Billy Graham é que ele treinou durante sua vida milhares e milhares de evangelistas, de pregadores, das mais diferentes denominações religiosas. Um homem com o coração aberto para ajudar, para ensinar. Outro aspecto, sua simplicidade. Vida simples, vida modesta. Mesmo que alguns o vissem como uma celebridade, Billy Graham era simples, Billy Graham tinha uma vida modesta. Suas palavras também eram simples, eram acessíveis, compreensíveis a todas as pessoas. Mas uma outra grande marca desse grande pregador, Billy Graham era um homem íntegro. Ele era o que pregava, pregava o que era. Havia coerência entre a sua pregação e a sua vida. Outro dia, eu até citei aqui no programa palavras de um artigo do professor Valdeci Lima, lá do UNASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo. num artigo de autoria do professor Valdeci Lima, há um momento quando ele escreve assim, referindo-se aos pregadores, independentemente da igreja, da denominação religiosa. Ele diz assim, nossas palavras têm se tornado como espadas sem corte, pela falta de coerência entre nosso ensino e a nossa vida, entre a nossa pregação e a nossa prática. Oh, que triste isso, não é? Palavras, diz o professor Valdeci Lima, que são como espadas sem corte. Palavras que não cumprem o seu propósito. E ele diz, razão disso? A falta de coerência entre o que a gente ensina e o que a gente vive, entre o que a gente fala e o que a gente faz. Que triste isso, não é? Billy Graham era íntegro. Essa era uma das razões da sua autoridade quando pregava. Mais do que ouvir sermões, as pessoas querem ver sermões. Acredite, para aqueles que nos observam, mais importante do que nosso relacionamento com Cristo, é a nossa semelhança com o Senhor Jesus Cristo. porque o nosso testemunho, ele sempre fala mais alto do que as nossas palavras. Billy Graham era um homem íntegro. E um outro aspecto interessante, uma outra marca desse pregador, ele era um evangelista na essência da palavra. O anseio de seu coração era chamar as pessoas para Cristo. Ele apresentava Jesus como caminho, a verdade e a vida. Billy Graham tinha fome e sede de salvar pessoas, de conduzi-las para Cristo. Por isso que eu digo, um evangelista na essência da palavra. Outro dia, o pastor Ailton Oliveira compartilhou comigo e com outros colegas aqui da Novo Tempo uma história que achei muito interessante. Esse episódio ocorreu há muito tempo, há cerca de uns 80 anos. Um diretor de um instituto bíblico dos Estados Unidos levou seus alunos à Inglaterra. E estando na Inglaterra, eles foram visitar a casa de John Wesley. Wesley foi um destacado pregador, um homem de Deus, um grande evangelista do século XVIII. Então, o diretor do Instituto Bíblico com seus alunos foram visitar a casa de John Wesley. Chegando à casa, foram passando por todos os cômodos e os alunos, claro, muito curiosos e observavam tudo com bastante atenção. Então, eles foram à biblioteca do pregador, olharam ali os seus livros, viram a escrivaninha de John Wesley, cadeira, a cama ali onde dormia, até que eles entraram na sala de oração de John Wesley. E quando entraram naquela sala, algo os emocionou muito, algo que eles viram no assoalho de madeira da sala. Uma parte ali daquele lugar estava cercada com correntes e havia duas marcas no chão. Aquelas marcas foram feitas pelos joelhos de Wesley durante os seus momentos de oração. John Wesley orava tanto que as marcas ficaram ali no assoalho de madeira. Os alunos, claro, viram esta cena e ficaram encantados e emocionados. A visita terminou. Aí foram todos para o ônibus. O diretor contou aos alunos e viu que estava faltando um. Então, ele voltou à casa e foi procurando, cômodo por cômodo, até que encontrou o estudante que estava faltando. Ele estava lá na sala de oração de John Wesley. Ele saltou a corrente e se ajoelhou no lugar em que o pregador se ajoelhava. E o diretor do Instituto Bíblico ouviu aquele jovem estudante orando. E a frase que aquele diretor ouviu foi assim, Deus, faz de novo. Faz de novo, Deus. Então, o diretor tocou nos ombros do garoto e disse assim, Billy, levante-se. Nós já estamos atrasados, precisamos ir embora. E a partir dali, Deus fez de Billy Graham, um grande evangelista, um homem de Deus, que anunciou por cerca de 80 anos, realizou por cerca de 80 anos, quase 80 anos, o seu ministério pastoral, levando milhares e milhares de pessoas para Deus. Billy Graham usou os dons, os talentos, as habilidades que Deus lhe concedeu para a glória do Senhor, para a edificação de sua igreja, para o estabelecimento do reino de Deus. Eu quero convidar você para a gente abrir a Bíblia aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Vamos ler os versos 4 e 11. Olha só o que está escrito. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Nesses capítulos 12, 13 e 14 da primeira carta aos Coríntios, Paulo está falando a respeito dos dons espirituais. Você pode depois estudar esses capítulos com mais carinho. Os dons espirituais são habilidades especiais que Deus concede ao seu povo. Todo aquele que é convertido e que procura andar pela fé, no caminho do Senhor, recebe do Espírito Santo um ou mais dons espirituais. Esses dons, eles jamais devem ser usados para algum tipo de ostentação, ostentação espiritual. Nós nunca devemos usar os dons que Deus nos concede. para a nossa própria exaltação, para que nos sintamos melhores e maiores do que os outros crentes, ou mesmo as outras pessoas que não são crentes. Lembre-se disso, os dons espirituais não são para nenhum tipo de ostentação. Os dons espirituais são para a edificação espiritual, para o fortalecimento, para o crescimento, para a construção da igreja, do reino de Deus. Oh, sim, que exemplo bonito. Billy Graham usou os dons que Deus lhe deu para a glória do Senhor. E eu quero estimular você também. Você que é convertido ao Senhor, você que tem procurado andar nos caminhos de Deus, você já sabe qual é ou quais são os dons que Deus lhe concedeu. Se você não sabe, ore a Deus, estude sua palavra, todos os textos bíblicos que fazem referência aos dons espirituais. Peça a Deus que lhe ajude a identificar, a saber, a detectar qual é o seu ou quais são os seus dons espirituais. E peça a Deus para desenvolvê-los e usá-los para a glória do Senhor. Oh, sim, Deus vai usar você. Billy Graham pregou em 185 países. Talvez você nem sequer saia do seu país, talvez não saia do seu estado, da sua cidade, mas creia, mesmo aí onde você vive, na cidade que você vive, no seu bairro, na sua rua, entre seus vizinhos, entre seus parentes, seus amigos, conhecidos de escola, de trabalho, você deve usar o dom ou os dons que Deus lhe deu para a glória do Senhor. E através da sua vida, certamente muitas pessoas serão alcançadas para Deus. Mas, com a morte de Billy Graham, eu me lembrei desse texto que li no início. E vou rele-lo. Apocalipse, no capítulo 14, e no verso 13. Está escrito, Então ouvi uma voz do céu, dizendo, escreve, Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Estas palavras são tão lindas, né? Deus está dizendo assim, olha, bem-aventurados, quer dizer, felizes os mortos. E você dirá, Ih, felizes os mortos? Calma, está escrito, olha, que desde agora morrem no Senhor. Ou seja, são felizes aqueles que morrem, porém morrem confiantes em Deus. viveram com Deus, porém, por isso é que morrem com Deus. Por isso eles estão com o Senhor. E olha só, ele diz assim, Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Aqueles que morrem em Cristo, eles apenas descansam das suas fadigas, das suas lutas, dos seus trabalhos. Porque essa é uma vida tão intensa, não é? Essa é uma vida tão difícil, tão complexa. Então o Senhor diz assim, Felizes aqueles que morrem no Senhor. porque eles estão descansando das suas fadigas e as suas obras os acompanham. Billy Graham morreu, mas vai continuar pregando. Pregando através dos sermões dele, que foram gravados, dos livros dele, que foram escritos, mas acima de tudo, Billy Graham vai continuar pregando através do seu testemunho de vida. Porque aqueles que andam com Deus, mesmo depois de mortos, eles pregam pelo exemplo que eles deixaram. E eu estou pensando agora em Paulo. Você sabe, o grande apóstolo, ele já sabia que sua morte se aproximava, que ele seria martirizado por causa do Evangelho. Então Paulo escreve as palavras tão lindas e tão conhecidas, que estão na segunda carta a Timóteo, o capítulo 4, quando Paulo diz assim, Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, minha missão está cumprida. Mas olha o que ele diz na sequência, ele diz, desde agora, ou já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E ele diz assim, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Paulo morreu sabendo que ele só iria descansar, porque a morte é apenas uma interrupção temporária da vida. Paulo morreu sabendo que naquele dia, e se você verificar lá, segundo a Timóteo, capítulo 4, você vai ver que essa palavra dia está com D maiúsculo, porque Paulo está se referindo ao dia, o grande dia de Deus, o dia da segunda vinda de Cristo. Paulo diz assim, o Senhor reto juiz me dará a coroa da justiça naquele dia, e não só a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Porque quando nosso Senhor voltar em glória e majestade, todos os seus filhinhos que morreram confiantes nele serão ressuscitados, com um corpo perfeito, imortal e glorificado, e nós estaremos juntos para sempre com o Senhor. Eu fico imaginando a alegria que Billy Graham vai sentir, quando depois de ressuscitado, ele contemplar milhares e milhares de pessoas que estarão no céu, claro, pela graça do Senhor, por causa de Jesus, nosso Salvador. Mas Billy Graham saberá que a sua influência foi importante para isso, que o fato de ter dedicado os seus dons para Deus e vivido uma vida consagrada ao Senhor, muitas pessoas, milhares, foram atraídas para Cristo e através de Cristo alcançaram a eternidade. Eu fico imaginando a alegria que esse homem vai sentir quando contemplar a multidão. e nosso Senhor Jesus, esse vai ficar mais feliz ainda. Isaías capítulo 53, verso 11, lá o profeta, depois de falar dos sofrimentos pelos quais Cristo passaria, o profeta olha para um futuro bem mais distante e sob inspiração do Espírito Santo, pensando em Jesus, ele diz assim, Ele, o Messias que sofreu, Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Jesus verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará muito feliz, porque milhares, milhões, entrarão no reino de Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Será que Jesus verá você lá? Será que Ele me verá? Tomara que o Senhor tenha essa alegria. Mas para isso, apegue-se ao Senhor, viva para a glória de Deus, use os seus dons para edificar a igreja do Senhor e com certeza você, eu, Billy Graham e tantos outros filhos de Deus estaremos lá eternamente com o Senhor. Vamos orar? Pai querido, eu te louvo e te agradeço por esse momentinho precioso e te peço, Senhor, abençoa-nos, ajuda-nos. Que o exemplo de Billy Graham que tanto nos inspira nos mova para frente a fim de que nós sigamos com a obra que Ele realizou, pregando Tua palavra, anunciando o Teu reino e que nosso Senhor Jesus seja a nossa inspiração maior. Nós oramos agradecidos no nome precioso de Cristo. Amém. Deus lhe abençoe, continue lhe guiando e mantenha com você o que a Santa Bíblia diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A gente se encontra no próximo programa. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.